Caros colegas de todo o Brasil, a Frente Parlamentar da Medicina e todas as entidades médicas estão organizando no próximo dia 16 de outubro, às 9 horas, no Plenário Ulisses Guimarães, um grande evento alusivo ao Dia do Médico. É muito importante a presença de todos para que nós possamos debater e nos manifestar em relação a todos os pratos de leis, PEC e as medidas provisórias que tramitam nessa casa que são do interesse do movimento médico, da saúde pública do nosso país. Espero vocês, dia 16, às 9 horas, Plenário Ulisses Guimarães. Deus abençoe a todos.